É sobre a composição da equipe do Lula. Já foram nomeados os primeiros ministros, nós temos vídeo aqui no canal sobre o assunto, vou deixar pra você no card. E o que você estava dizendo é que o ex-governador aqui do Piauí, que foi eleito senador da República na rabada, depois de derrotar o candidato Joel Rodrigues, quer dizer, quase que o Joel Rodrigues chega lá. Mas quase é quase, né? Não deu pro Joel. Mas só que o Joel deu um susto grande nesse Wellington Dias, que foi governador quatro vezes, deixou o Estado numa condição extremamente precária e a população extremamente carente de tudo que se possa imaginar. De segurança, de saúde, de responsabilidade administrativa do poder político em relação ao povo, a assistência social, o magistério em greve há vários meses no período da eleição por não receber valores que lhes são devidos e, inclusive, por lei nacional, tudo se descumpriu ao período desse senhor Wellington. E sem contar com sua desastrosa passagem pelo consórcio de governadores. Só que hoje, no nosso país, esse tipo de coisa não é mais levada em conta. Você sempre está votando no pior, dependendo do seu peso econômico, financeiro, e daquela capacidade que ele tem para subverter a vontade popular ao seu gosto. Bem, ele anunciou que seria indicado ministro do governo Gula. Só que indicado ele não foi absolutamente pra nada. Diz que seria ministro da Casa Civil, diz que seria ministro da Fazenda, saiu distribuindo releases aos jornais, camaradas aqui do Estado do Piauí, que divulgam tudo o que o PT determina e, na verdade, não teve a menor chance, nunca foi cogitado para ser ministro de Lula, coisa nenhuma, tudo era uma grande falácia, tudo era uma grande mentira. O Lula já confirmou, bem minutos antes do jogo do Brasil contra a Croácia, esse em que o Brasil foi desclassificado, lamentavelmente desclassificado em mais uma Copa do Mundo e frustrando o sonho do Hexa, Lula divulgou os cinco primeiros ministros, primeiros ministros da sua equipe. E, entre eles, nós observamos que não tinha o nome do Wellington Dias.